A base do tema, que sei que isso é a base do tema tanto solo 1 e solo 2, um pouquinho pra frente, Lá com nona A característica de Petrucci fazer isso nos acordes, deixando suar Lá com nona, B com nona, Lá com nona, F astenido Finalizar o tema é Dó Fizendo mais lento, B Esse Dó já é pra resolver Quarta, quinta e quarta Fizendo mais lento